Banquinho Noventa e Três A gente vê mais do que beleza Ver Deus na vida dela Através da simplicidade, através do sorriso Tô tão feliz que tá aqui hoje No Banquinho Noventa e Três A nossa querida Elaine de Jesus Bom dia, Elaine Bom dia, bom dia, Rosane Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo Adorei que você falou uma moça Que tá aqui É uma boneca que tá aqui com a gente Obrigada pelo carinho E o nome dela já diz Elaine de Jesus Tinha que ser de Jesus mesmo Deus é fiel, Deus é fiel Obrigada, eu que agradeço a oportunidade E o carinho de estar aqui com vocês Você já chegou Você sempre foi muito conhecida no Brasil, claro Mas você quando chegou aqui na MK No Rio de Janeiro, mas o povo menino Se apaixonou por você mais ainda, não é Elaine? É que assim Eu sou nova na MK Mas a MK não é nova pra mim Eu moro nos Estados Unidos Há 32 anos, mas eu sempre recebo Os cantores da MK na minha casa Então eu já me sinto assim Da família Nunca tinha vindo aqui antes Aliás, eu acho que vim uma ou duas vezes Então assim, a MK já mora dentro de mim faz tempo Você é muito hospitaleira mesmo, né? A gente percebe Eu gosto de receber na minha casa Teve um ano que a pastora Leia Mendonça Ficou acho que quase dois meses lá em casa Que coisa boa E eu levei ela em todas as igrejas que nós temos Que nós pastoreamos lá nos Estados Unidos Enfim, é tanta história pra contar Ah, meu Deus Como Elaine disse, ela tem muitas histórias pra contar Elaine que é filha de um pastor muito conhecido Quem nunca acompanhou, gente? O pai dela, pastorial de Jesus Através da televisão Através dos programas Também na internet Enfim, ela tem muitas histórias Mas eu quero começar lá de trás Elaine, você é uma menina que morava... Eu nasci em Ponta Grossa, no Paraná Isso E com oito anos de idade Deus chamou meu pai para fazer missões nos Estados Unidos E ali ele abriu Fundou as igrejas de língua portuguesa nos Estados Unidos Então hoje são 400 igrejas 400 igrejas que ele fundou nos Estados Unidos Não só nos Estados Unidos, mas como em Portugal Se estendeu, né? As tendas se alargaram Portugal, Japão, Austrália e outros países que eu não me lembro agora Mas a gente foi em 85 E eu me lembro, desde novinha O meu pai, nas ruas Distribuindo panfletos Procurando os brasileiros, sabe? Porque hoje é muito comum Você ir num shopping E você encontrar várias pessoas falando em português Então você vê que tem muito brasileiro Mas antigamente, em 85 A gente tinha que sair meio que catando os brasileiros E a gente fazia os cultos na nossa casa Agora, Elana, deixa eu só voltar aqui um tiquinho antes Vocês moravam aqui Deus falou para o seu pai ir embora para lá E vocês eram quantas? Nós éramos três meninas Três meninas Agora tem meu irmão que tem 21 anos Ele nasceu lá Éramos três meninas Ele foi um mês antes Minha mãe estava grávida Da minha irmã mais nova E aí a gente foi dois meses depois Que meu pai foi E eles já falavam inglês? Nada! Falava nada A gente não falava nada A gente foi Como diz o ditado Com a cara e a coragem E com a benção de Deus Porque sem a benção de Deus A gente não vai a lugar nenhum Deus foi colocando pessoas no nosso caminho E como eu disse A gente começou fazendo culto nos lares Sim A igreja começou dentro da nossa casa E assim As pessoas iam chegando E não tinham Não tinham Não tinham lugar para trabalhar Não tinham lugar para morar Então o meu quarto Era quarto de família Sim Eu ia para a sala A gente dormia na sala Eu e minhas irmãs A gente Quantas vezes a gente fez isso E o nosso quarto Por vários meses Vários anos A gente hospedava Até meu pai conseguir Alugar uma casa para essa família Colocar essa família em casa A gente saia mobiliando a casa dessas famílias E assim Um detalhe importante Que as vezes as pessoas não sabem O começo foi muito difícil para a gente Tudo foi muito difícil Meu pai ele tinha um escorte vermelho E um carrinho a marcha Que depois esse carrinho foi meu E a gente saia Na sexta-feira à noite É o dia do lixão E a gente saia procurando colchões A gente saia procurando móveis Nos bairros mais ricos Lá na América Nos Estados Unidos Em Boston E aí a gente saia Todo mundo feliz Porque era a hora de imobiliar A casa de alguém que tinha chegado do Brasil E era uma felicidade Então eu entrava minha mãe no carro Minhas irmãs E para a gente era uma festa fazer isso Aí meu pai colocava o colchão Em cima do carro Amarrava E aí a gente levava Para a casa da família A nova família que tinha chegado E quando a gente via As cômodas Geladeira Televisão A gente ia botando dentro do carro No porta-mala E a gente foi assim Sabe Ajudando na comunidade Deus tirou vocês aqui Para cuidar de pessoas lá fora Olha que interessante Isso Deus fez isso com a gente até hoje A gente cuida De pessoas De famílias São inúmeras famílias Que estão chegando do Brasil Nos Estados Unidos E a igreja tem uma obra social Que a gente faz isso A gente alimenta as pessoas Toda semana tem ali A cesta básica Se a pessoa vai Daqui do Brasil Tem muitos Tem muitos advogados chegando Muitos dentistas Enfim Gente que tinha um trabalho Muito bom aqui no Brasil Eles estão indo para Boston Inclusive Deixa eu aproveitar e falar Gente Se vocês forem para a América Vem para Boston Vem morar lá com a gente Que é muito bom Então A gente faz esse trabalho Missionário Há muitos anos E isso é tão Isso é tão gratificante Isso é tão maravilhoso Elaine como que foi isso Vocês muito pequenas Aprenderam Conseguiram aprender rápido O inglês Então a gente Como foi na época Essa mudança Meu pai ele tinha Ele tinha uma coisa De falar para a gente Que a gente não podia Falar inglês Dentro de casa Ah é Então o inglês A gente aprende automaticamente Na escola Tranquilamente E em casa Ele queria que a gente Mantesse o português E foi muito bom Ele ter feito isso Porque hoje tem pais Que não se comunicam Com as crianças O meu filho O meu filho Ele tem 11 anos Ele nasceu lá E sempre que eu falo com ele Eu falo Alex Let's go to church Aí eu já falo em português também Vamos para a igreja Entendeu? Para ele assimilar O que o let's go to church É o vamos para a igreja Alex Vamos escovar o dente Let's brush your teeth Então assim Eu tento falar as duas línguas com ele Para ele não perder o português Porque é muito natural Que as crianças vão perdendo o português Mas em casa Meu pai falava Vocês vão falar só em português E quem falar inglês Vai apanhar Era uma pressão Assim sabe Só que a gente Mantém o português Eu, minhas irmãs A gente fala bem o português Graças a Deus Assim não tão bem Porque Você No caso Eu moro lá Eu estudei o inglês E aí Eu não estudei o português Eu não tive estudo De português Foi só em casa E lendo a bíblia E escola dominical Enfim Então às vezes Eu erro Eu invento palavra Sabe E aí às vezes A pessoa que está comigo Fala Essa palavra não existe Falei Acabei de inventar ela Essa palavra é meio assim Com fráudica Isso não existe Essa palavra Então assim A gente vai A gente vai se adaptando Vai se adaptando A criança tem essa facilidade Elaine Ok Chegaram lá Ajudando as pessoas De repente você começou A trabalhar na igreja Sim E eu quero saber agora Como que foi Elaine de Jesus Começou a trabalhar Com jovens e adolescentes Conta Eu sempre era muito envolvida Com No departamento de música Eu sempre Sempre muito Desde criança Eu amava cantar Eu sabia que um dia Eu ia gravar Era o meu sonho Sim De gravar um disco Gravar um Na época nem sabia se era CD Mas eu queria gravar Eu me inspirava Numa cantora do sul De Curitiba Chamada Patrícia do Pingo de Gente E aí um dia Eu abracei ela Falei assim Ah eu quero cantar Um dia eu quero ser como você Então eu Desde novinha Eu tinha essa vontade De cantar E antes de ir embora Para os Estados Unidos Aos seis anos de idade Eu fui acometida De um Eu tive um problema Na saúde Eu tive um choque Anafilático Que fala Eu recebi uma overdose De penicilina Meu Deus E Foi Foi Como fala Foi uma Eu morri Eu morri Foi muito forte Um adulto não pode receber A dosagem que eu recebi E meu pai me internou E os médicos Me deixaram lá Como desenganada Dos médicos E o médico Fugiu do hospital E meu pai ali Ele fez uma oração E ele me entregou Ao Senhor E me consagrou Ao Senhor E ele falou Para o Senhor Para Deus Deus Eu não aceito Que a Elaine Morra hoje Se o Senhor Quiser levar ela Amanhã O Senhor pode levar Mas hoje Eu vou crer Que isso é uma Armadilha de Satanás E naquela hora E naquela hora Ele orou Com muita fé Com muita fé Eu já estava gelada Sem piscar os olhos Então assim Depois de uma hora De guerra De guerra espiritual De batalha espiritual Deus me devolveu a vida E meu pai me consagrou Ao Senhor E desde nova Eu Eu fico na casa de Deus Eu adoro ali Junto com os jovens Com as crianças Eu fui criada ali Então eu Eu respiro isso Desde os meus Seis, sete Aninhos de idade E Deus E Deus foi Norteando assim A minha história E E não podia Dar outra coisa A não ser Adorar o Senhor É abençoar as vidas Com minhas canções Com a minha voz Porque foi pra isso Que Ele me criou Elaine Que história linda Que a gente ouviu aqui Sua Nessa manhã E agora eu queria Que você desse uma palavra Tem tantas pessoas Ouvindo a gente E de repente Estão muito perdidos Na sua chamada ministerial Tem gente que diz Puxa, mas Será que Deus Vai me levar pra onde? Ou tem gente Que se precipita Querendo ir pra um lugar Que de repente Nem tem chamada E eu queria que você desse Agora uma palavra Pra essas pessoas Que estão esperando Algo de Deus E não sabem como começar E de repente Nem Deus chamou Pra isso Eu queria que você desse uma palavra Eu creio que quando nós estamos Na vontade soberana de Deus Tem a vontade permissiva E a vontade soberana Eu creio que quando você está vivendo A vontade soberana de Deus Não é necessário você Se mudar de um lugar Para o outro Para que Deus possa te usar Deus pode te usar Aonde você está plantado Na sua cidade Na sua casa A sua vida é um testemunho Por onde você passa Pregamos com o nosso Pregamos com o nosso falar Nós pregamos com o nosso gesto Isso é muito importante Então quando você entender A sua missão No reino de Deus Você vai estar em paz Isso é a coisa mais importante Que você possa ter na sua vida Sentir paz O Senhor com uma canção Coloca o meu som Se você puder Se você estiver em casa Feche os olhos E cante comigo agora Quem vê o crente sorrindo De repente pode até pensar Que o crente 24 horas Vive sem motivo Vive sem motivo pra chorar Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta Os problemas seus É que o crente não chora Pro mundo ouvir Ele chora pra Deus Ele te ouve Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe Qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração Consolo sentir Por isso é que o crente Só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus Tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima De um crente não agir O céu se comove Na hora E vem a vitória E não há no mundo Quem possa impedir Uma lágrima pra Deus É uma frase E só Deus tem o poder De interpretar E o crente chora pra Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Antes de você pronunciar O que você precisa Antes de você dizer alguma coisa Deus já conhece a intenção Do seu pensamento Ele te ouve Ele te atende Ele te atende Ele te ouve Ele responde Quem chora pra Deus Tem resposta Ai, gente Que voz angelical, né? Dá vontade de ficar aqui Ouvindo Elaine de Jesus Elaine, obrigada Pela sua participação Hoje aqui no Banquinho 93 Privilégio pra mim Privilégio Um beijo Tchau, gente Tchau, gente Deus abençoe Pela sua participação Próxima Ebra sua participação Fim Ouve Pela sua participação Ai, gente Risco